E o governo de Lajado, por intermédio da Secretaria da Saúde, realiza neste sábado uma ação que dá continuidade à conscientização da comunidade para evitar que larvas do mosquito Aedes aegypti se proliferem e com isso surjam contágios de dengue, chikungunya e o zika vírus. Durante o carnaval de rua de Lajado, a partir das oito e meia da noite de sábado, no Parque Professor Teobaldo Dique, servidores da Secretaria e de outras pastas municipais reunidos no Bloco da Saúde entregarão panfletos e orientação ao público presente no parque. As ações foram definidas em reunião que ocorreu no Salão de Eventos da Prefeitura nesta quinta-feira e contou com a presença de representantes das secretarias de governo. Outras cidades, como Estrela, terão mutirão neste sábado com a participação de representantes do Exército Brasileiro. Em janeiro, a Vigilância Ambiental em Saúde encontrou duas larvas de Aedes aegypti na Avenida 7 de Setembro, no bairro Moinhos, em Lajado. A partir disso, a Vigilância reforçou a fiscalização nas imediações, numa área de abrangência de 300 metros do local. Legenda Adriana Zanotto